e os cabos já estão se preparando lá eu sei que o velho vai dar um tiro para ver quantos metros é um tiro de 100 metros lá seco lá adiante 101.7 e tá seco desgraçado pegou na frutinha e o snipe de oná acertou o vaso do lado sagão sai dos matos vamos lá conferir E aí, Clemão? não entendo não, Clebão se homem acertar um tiro desse ainda fica querendo dar tiro de 15 metros olha o tiro que acertou brincadeira? foi perto do meio, não foi? ali até um até um pardal pega meu Deus do céu aí o cara fica querendo dar tiro você não esquece o meu tiro mande outro você só escuta a pancada aí o cara fica querendo dar tiro de 20 metros, 30 metros e vai Obrigado.